Toda a sorte do mundo para quem canta, para quem dança, para quem toca. Toda a sorte do mundo para quem pinta, para quem borda, para quem se sustenta de arte. Toda a arte do mundo para quem canta, para quem tem browsers. Lá vai ela pela rua, tão feliz por dentro e fora. Ela faz o que ela ama, só trabalha no que gosta. Sempre que alguém lhe pergunta se trabalha ou só faz arte, Ela abre um sorriso Que se vê em toda parte Toda a sorte do mundo Toda a sorte do mundo Lava ele pela rua É do pleno de si mesmo Vê um mundo diferente Curte a vida do seu jeito Sua mãe até queria Ter um filho engenheiro Mas aceita ir do fundo Meu coração lhe deseja Toda a sorte do mundo 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 Para quem canta Para quem dança Para quem toca Toda a sorte do mundo Para quem pinta Para quem bota Para quem se sustenta de arte Toda a sorte do mundo Para quem canta Para quem dança Para quem toca Toda a sorte do mundo Toda a sorte do mundo Toda a sorte do mundo Para quem canta Para quem dança Para quem toca Toda a sorte do mundo Toda a sorte do mundo Para quem pinta Para quem se sustenta de arte 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 Toda a sorte do mundo